Música Rede de maila jandada De vela aissada no ar Quem não se arrisca Não jogue a isca Ah, atividade no mar Quantas voltas dá, meu mundo Sei lá Pasto na elva, madeira de selva, coberta de flor Seja silvestre, presta ou não preste Ah, atrai de longe o amor Quantas voltas dá, meu mundo Sei lá Chega domingo, ninguém na igreja não tem oração Tudo que é santo vive de encanto Ah, acorde a fé, irmão Quantas voltas dá, meu mundo Sei lá Noite de lua, viola na rua pra vida esquecer Canto aberto, verso incerto Ah, noite o amanhecer Quantas voltas dá, meu mundo Sei lá Jeito brejeiro, retrato inteiro da população Vida sem rumo Vida sem rumo, mas em resumo Amor no coração Quantas voltas dá, meu mundo Quantas voltas dá, meu mundo Tchau 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 Tchau